Oi pessoal, tudo bem? Olha pra eu rir aqui de novo com vocês. Saudades, né? Tá tudo demorando pra passar, mas vamos continuar se cuidando, tá bom? Que já já a gente tá juntinho. Então, vamos lá pra mais uma aula de ciências. Hoje eu tenho uma pergunta pra vocês. A luz, ela tem cor? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho. Olha pra luz da sua casa. O que você enxerga? Você não enxerga uma luz branca? Aí você responde pra mim. Ai, Prô, mas a luz não tem cor. Ela é branca, né? Ou, às vezes, até invisível. Então, olha só. Hoje a gente vai realizar um experimento. Através do experimento é que a gente faz a comprovação científica da afirmação que a gente faz. E se eu disser pra vocês que a luz tem cor, sim, e várias cores, né? Na realidade, a luz, ela é branca. Por quê? Porque todas as cores estão juntas, tá? Quando essa luz refletida de uma fonte luminosa que seja, que no caso a gente vai usar a luz do celular, uma pequena lanterna. Quando ela é focada e ela passa por um meio em que separa essa luz, em que acontece essa dispersão dessa luz, a gente vê ela refletida nas cores que a compõem separada. Por exemplo, o exemplo que vocês vão lembrar que a Prô falou na sala é do arco-íris. Lembra? A gente chegou a olhar pela janela da sala? Então, tá chovendo, né? Está cheio de gotículas de água. Bate a luz solar, o raio solar, ele passa nessa gotícula de água e separa essas cores. É quando a gente vê no céu a formação das cores do arco-íris. Nada mais é do que a luz branca separada nas luzes, nas cores, né? Que as compõem. Então, vamos realizar o experimento. Pra realizar o experimento, o que a gente vai precisar? De uma folha branca, um copo com água e uma pequena lanterna, que no caso a Rê vai usar a luz do celular. Então, fonte luminosa, luz branca, tá? A Rê vai aproximar ela da água. Dá uma olhadinha aqui na folha. Olha como é que nós vamos enxergar essa luz branca. Toda separadinha, dá pra ver aqui, ó? Toda separadinha nas cores que aqui a compõem. No azul, no laranjinha, no marronzinho. Dá pra enxergar? Ó, conseguiram ver? Certo, pessoal? Olha só. A fonte luminosa, a luz branca, ela passa pelo meio a água e ocorre a dispersão da luz, né? Ela se reflete, ela se separa. Então, todas essas corzinhas aqui, ó, elas separadinhas formam a luz branca. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Legal! Muito bacana, então. A nossa apostila, na página 31, ela traz um objeto muito bacana que é chamado prisma óptico, né? Que ele mostra a dispersão da luz. Então, é uma pirâmide, né? De espelhos, onde é inserido, onde é refletido uma luz branca. E essa luz branca, ela se espalha, ela se dispersa do outro lado em todas as cores separadinhas, tá bom? Nada mais é que a refração da luz. A luz insere um prisma, onde ela é separada e ela sai para o meio que nós visualizamos em todas as suas cores separadas, tá bom? E sobre a luz também, ela fica muito clara a explicação sobre a cor de um objeto. Então, por exemplo, pega lá sua apostila na página 32. A página 32, ela explica sobre a absorção da cor e a reflexão da cor. Então, como é que eu enxergo, a cor, vamos usar esse copo aqui da rei. Como é que eu enxergo a cor desse objeto aqui, né? Esse objeto, a luz insere sobre ele, ele absorve a cor, a luz solar. Por isso que nós enxergamos esse roxo, né? Isso chama absorção. Essa cor, essa luz, ela reflete aos nossos olhos, né? É por isso que nós conseguimos enxergar a tonalidade das cores, que o processo se chama de reflexão, tá bom? Deixa eu fazer um lembrete importante que a rei quer que vocês façam e a gente faz em sala. Na página 32, é muito importante passar o grifo no primeiro parágrafo, tá bom? Porque tem os dois conceitos de absorção e reflexão. O exemplo dado na apostila, ele fala dos meios opacos, dos meios translúcidos e ele mostra a cor de uma rosa, né? Então, por exemplo, todas as cores, as mais cores diversas, separadas, a luz branca separada, as cores do arco-íris inserem nessa rosa. E você olha pra ela, o que a gente enxerga? A gente enxerga a rosa vermelha. Nesse processo, né? Aconteceu a reflexão e a absorção da luz no meio de propagação dela. Que isso é refletido na nossa visão, onde nós identificamos as cores do objeto. Tá bom, pessoal? Uma ideia bacana. Faz em caso, experimente. Você vai conseguir enxergar bem de pertinho, tá? A corzinha se separando. Aqui tá chovendo. Se aí tiver chovendo com o sol, quem sabe você dá sorte de ver o arco-íris. Tá bom, pessoal? Dá uma olhadinha lá na nossa aula. Dá um oi lá pra rei no vídeo e a gente vai se vendo, tá bom? Beijo!